Fala galera, saudações rubro-negras, vou por aqui, olha, passando para trazer uma triste notícia para toda a nação rubro-negra. Infelizmente o exame de imagem foi feito hoje à tarde no Bruno Henrique, constatou uma grave lesão, muito grave. Então, o tratamento, ele já iniciou um tratamento, né, porque também há questão inflamatória também por conta da lesão. E muito provavelmente novos exame serão feitos para a próxima semana, mas ele deverá passar por cirurgia para reconstrução dos ligamentos do joelho. Então, possivelmente, fim de temporada para ele e a gente, quanto torcedor, lamenta porque a gente desejava, né, uma pronta recuperação para que ele ficasse à disposição do time para o resto da temporada. Mas é provável que Bruno Henrique só volte agora a jogar na próxima temporada de 2023. A gente se lamenta, mas torce pela boa recuperação do nosso atleta. Saudações rubro-negras, vou ficando por aqui, se inscreve no canal. Uai, seu app de vídeos curtos.